Olá pessoal, eu sou o Christian Barbosa e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebi da Paola na minha página do Facebook e aí também se você quiser mandar alguma pergunta como sugestão para um vídeo vai no Facebook, barra Christian Barbosa, manda lá sua mensagem ou aqui pelo YouTube também e aí eu vou responder a sua pergunta através de um vídeo. A Paola mandou a seguinte pergunta, Christian, como que você consegue, como fazer para conciliar viagens de trabalho com o lazer ou vice-versa? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu recebi essa pergunta pelo meu Facebook e acho que é uma pergunta muito legal porque eu vivo fazendo isso. Eu viajo muito a trabalho aqui para os Estados Unidos e obviamente eu tento em alguma dessas viagens, como eu viajo quase todo mês para cá, eu tento obviamente trazer minha família em algum desses momentos e aí tentar casar junto com o lazer. A primeira coisa para você pensar quando você vai viajar é pensar o seguinte, eu vou fazer uma viagem de trabalho com o lazer ou vou fazer uma viagem de lazer com o trabalho? Porque isso muda muito. Se eu vou fazer uma viagem de lazer e uma outra coisa menos importante de trabalho junto, significa que o foco é o lazer e o trabalho vem em segundo plano. Então o que eu vou fazer? Eu vou priorizar tudo que são atividades de lazer com a minha família, a gente faz um roteiro prévio antes, a gente planeja as atividades antes e nos intervalos dessas atividades, eu encaixo reuniões, eu encaixo alguma coisa de trabalho para fazer, por exemplo. Então, num caso, por exemplo, que eu venha com a minha família, eu vou pegar, por exemplo, num dia a gente vai numa atividade, sei lá, num parque, vai, sei lá, fazer um visitar um museu, etc. No dia seguinte está o pessoal meio cansado, quer descansar até mais tarde, é o dia, por exemplo, de manhã que eu vou marcar uma reunião, ou que às vezes eu vou gravar um vídeo, ou que eu vou fazer alguma coisa aí para o meu trabalho. Nessas viagens, em geral, eu costumo não ver o meu e-mail durante o dia, mas estou com o meu celular, e à noite, quando eu chego em casa, ou no hotel, o pessoal está tomando banho, está vendo TV, aí eu vou ocupar uma horinha e meia, duas horas para responder os meus e-mails. Então eu foco nesse momento só nos meus e-mails, não mata ninguém, não prejudica ninguém, todo mundo divertindo-se, todo mundo abastecido de comida, e com toda a sua diversão, aí não mata ninguém. Agora, se eu estou fazendo uma viagem que ela é de trabalho, e eu vou juntar o lazer, aí o que eu vou fazer? O meu foco é trabalho. Então eu vou, por exemplo, de manhã para o escritório, aí na hora do almoço, o que eu vou fazer? Vou tentar encaixar, de ver minha família, de fazer um lazer com eles. Quando eu estou com a minha mulher e com os meus filhos, ela pega o carro e vai fazer o lazer dela, pega um Uber, um Uber aqui nos Estados Unidos é bem comum, e aí ela vai fazer as coisas dela com as crianças. E aí a gente combina de se encontrar, para jantar, para almoçar, mas o meu foco está sendo o trabalho. E aí geralmente sábado e domingo, o que a gente faz? Aí é diversão pura, não tem nada a ver com o trabalho. Então conciliar essas duas coisas sempre é possível. Mas de que forma? Planejamento prévio. Eu planejo previamente tudo o que eu vou fazer, já marco reuniões e dias bem específicos, dependendo do foco, se é trabalho ou se é lazer, como eu expliquei antes. Segunda coisa, e-mail. Sempre eu vou ver meu e-mail durante uma viagem. Eu estou sempre, eu sou empresário, eu sou empreendedor, então assim, eu estou trabalhando sempre. A minha vida é junto com o trabalho, junto com o lazer, não tem duas vidas. Eu não tenho uma vida de empresário e uma vida pessoal. Tenho uma vida, e essa vida tem que ser muito bem equilibrada, gerando resultados, que é isso que eu prego no mindset produtivo. Então, como eu estou sempre vendo minhas coisas da minha vida, eu gosto de ver meus e-mails quando eu estou em uma viagem, e aí, quando eu estou à noite, cheguei, já me diverti, já fiz o que precisava fazer, vou chegar e ver à noite. Então, sempre reservo uma horinha, uma hora e meia, para ver meus e-mails à noite, isso não mata ninguém, e coisas do tipo. Se for alguma coisa muito urgente no escritório, o pessoal vai me mandar o quê? Vai me ligar, ou vai me mandar um WhatsApp, e aí eu vejo a urgência para tentar tocar. Terceiro, faça o acordo com a sua família sobre isso. Com planejamento prévio, chama as crianças, chama a sua esposa, e faz um acordo com relação a isso. Sempre dá para conciliar. Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu recomendo para as pessoas, é que você faça uma viagem, por exemplo, de estudo, com lazer. Por exemplo, eu fiz, sei lá, acho que uns 5 ou 6 cursos de inglês aqui nos Estados Unidos, indo para uma escola mesmo, dormindo, às vezes, nos dormes, com a minha mulher, fazendo o quê? Lazer ao mesmo tempo. Então, a gente vai, faz o curso de inglês, que geralmente é 4, 6 horas no máximo, aí depois você tem 4 horas de lazer, e ainda dá para trabalhar. Então, dá para conciliar tudo, se você souber planejar. Fica divertido, fica bacana com todo mundo, e você não deixa ninguém de ir fora. Agora, é claro que vale a pena ter dias que você, ter momentos, por exemplo, que só vai viajar a lazer. Aí eu só vou viajar a lazer, e aí à noite, uma vez ou outra, eu vou dar uma olhadinha nos meus e-mails, sem muito foco, sem muita preocupação, mas aí eu estou de férias. Se eu não estou de férias, eu tento casar essas duas coisas. Lazer com trabalho funciona muito bem. Se você quiser ver mais vídeos, dicas como essa, vai no meu canal, procura um pouquinho mais sobre o Mindset Produtivo, Mindset Produtivo com BR, que tem muita dica bacana para você aumentar a sua performance e produtividade. Se gostou aqui do vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com os colegas, eu estou publicando vídeo toda semana, alguns dias na semana, para você se tornar mais produtivo. É isso aí, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho